E aí Tala, tudo bem? Vou mandar um grito aqui pra ele Aí ó Ele tá tomando água bem de boa ali Ui, olhou pra mim agora E aí, o que foi? Tá me tirando? Sigou tomando água, ok Eu estou aqui procurando uma família como sempre Aqui de Stegosaurus ou pelo menos uma manada Pra gente se ingressar Vou atravessar aqui pro outro lado pra continuar A minha exploração O Tala ali tá tomando água já faz meia hora O cara tá com sede, o menino Eu acho que ele tá, tipo, o ninho desse Tala Eu acho que é por aqui mesmo Porque eu vi algumas carcaças ali em cima Talvez ele esteja se estabelecendo por aqui Vou dar até uma olhadinha aqui Pra ver se tem mais alguma coisa em volta Além desse Tala e as carcaças Mas eu acho que não Tranquilidade Mas as carcaças dele estão aqui, ó Ali tem uma, duas, tem três, quatro, quatro carcaças Caraca, olha só quanta carcaça aqui, véi Comida? Mas vamos correr aqui procurar Alguns outros herbívoros pelo menos Não precisa ser Stego, pode ser outro herbívoro Vamos aqui continuar então nossa exploração Aventureiros Caraca velho, olha só Tem um sarco aqui Parece que eliminaram ele enquanto ele tava migrando pra algum lugar Olha aqui o tadinho É um filhote Tem algumas marcas ali pelo que parece Será que ele faleceu, descende? Tipo, não tem nenhum predador aqui em volta Ou será que ele foi eliminado mesmo? Eu não sei Olha só o tamanho daquele brachiosauro Caraca, véi Ele tá lutando ali, véi Tá dando cabeçada Eita nossa Tá passando Tala ali Acabei voltando aqui pro meu local de origem Tem até um Kentro ali Espero que o Kentro não queira me eliminar Porque parece que são meio hostis esses herbívoros Porque o brachiosauro ali já tava dando cabeça A derrabada Ih, tá correndo aqui Vamos correr O brachiosauro tá atrás da gente, véi Que isso? Foge, foge Vambora Aqui é o brachiosauro se aproximando Vamos correr, véi Vamos correr que o brachiosauro tá loucaço E tem outro brachiosauro lá que eu tô vendo Tem alguns Talas aqui Eita, nossa Tem até uns outros herbívoros ali Que na verdade é carnívoro, não é herbívoro não Eu acho que é um carnotauro até Talvez eu esteja louco Nossa, vamos correr Ó, tá dando cabeçada ali Tá loucaço, véi Tá loucaço Deixa eu atravessar pro outro lado Quero me afastar o máximo possível desse brachio Se bem que ele já tá bem longinho, né, agora Nossa, ele começou a dar rabada e cabeçada Mó louco O Kentro saiu correndo ali Começou a vir na minha direção Pra, né, trazer o brachiosauro pra mim Miserável Tá, o Kentro tá ali do outro lado, ok E se eu não me engano Eu acho até que aqui na frente tem o Tiranossauro Rex Eu não tenho certeza Pra cá que eu vi, ó Ele tava brigando com o Stala Eu não sei Eu acho que era Tiranossauro Rex Pode ser um... Um caixa, sei lá Ali, ó É o Tiranossauro Rex? É, o Tiranossauro Rex Ia um Tiranossauro Rex gigante Ô, louco Muito maior do que eu Vambora, vamos deixar aquele T-Rex ali Bendeboa Nossa, velho Corre, corre, corre Não, o Brach já tá aqui Eu não tinha visto Não, olha ele tá atrás de mim Olha o tamanho do bicho É gigante Ó, moleque Ó o bicho vinho, moleque Não, tudo bem que sou pequeno ainda também Nós vamos se afastar Ó o Kentro ali correndo também Cara, que esse Brach agressivo Ó o cara tá atrás de mim Aí, ele tá atrás de mim Sai, bicho Eu vou tentar me enfiar no meio das árvores Aí provavelmente ele vai ficar preso Já que ele é grande, né E a gente é pequeno A gente consegue se esgueirar No meio da floresta Ó, tem outro Brach ali Nossa, ele tá se aproximando Os dois tão vindo na minha direção O que o Kentro tá fazendo ali, velho? Ele tá trazendo o Brach pra cá Aí, ele dobrou Beleza, não consigo passar Haha, toma essa Muito bom Isso aí, Kentro Boa Ó, tá indo pra lá agora os dois Ó, o Kentro se afastando Tem outro Kentro correndo lá, ó Tá indo em direção ao... Ih, eu acho que vai tomar uma cabeçada Vamos ver Ó, se aproximou Só cruzou Só cruzou Ok Não, calma, cara Não, não Que isso? Ó o cara aqui Ó o cara aqui Nossa, sai de perto Sai de perto Caraca, velho O cara aqui vindo na minha direção Que isso, Kentro? Calma, cara Amigo, amigo Amigo O que o Sapa tá fazendo? Nossa, começou a dar rabada em mim Vamos dar rabada nele, né Vamos dar rabada nele Aí vamos correr aqui Se afastar Enquanto ele se aproxima A gente fica dando rabada Assim vai pegar nele Só vamos correr aqui Tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão Tá, beleza Os dois estão lá agora Conversando entre si Beleza Tudo certo Vambora Vazar daqui Claro, né Sair o mais rápido possível Porque além desses brachiosauros Sinistros Tem também Tala E tirando só o rex Que é o problema E também a gente viu Que aquele Que entra Ele é meio agressivo Então É melhor a gente ir embora É mesmo Sai correndo daqui Não foi uma boa ideia Tentar procurar outros herbívoros Porque são piores que carnívoros Pelo que eu tô vendo Eu tô escutando rabada direto agora Tá bem baixinho Provavelmente é daquele brachiosauro Ele tá tentando acertar alguma coisa Eu vou utilizar o meu faro até aqui Quero localizar Opa Já deu Ali, ó Nossa, tem algumas árvores ali Beleza Que a gente pode comer Tranquilo Vamos lá então, né Adoro Mas eu vou nessa aqui Que tá mais próximo Vambora Utilizar meu faro de novo Só pra ter certeza Mas essa da frente aqui Será que é mesmo? Deixa eu ver Vou ficar parado Acho que é melhor É, atrás da pedra Beleza Já temos aí então Pra se alimentar Magnificamente E aí, tranquilo E se afastar desse brachiosauro E os quentros e tudo mais Eu vou ter que comer Aquelas plantinhas ali Que eu vi Se não me engano É essa aqui, ó Acho que é Será? Essa vermelhinha aqui Deixa eu ver Vou chegar perto Pra tentar comer Aqui, ó Vamos lá Ah, agora sim Muito bom Isso aí, ó Se alimentando completamente agora É muita alegria É muito gostoso Já está ficando de noite E eu já estou quase conseguindo Aqui chegar no tier 1 Pelo menos Pra ficar maior Tô com 62 já Muito bom Tá bem escuro mesmo Mas pelo menos agora A gente já está mais salvo, né Estamos seguros Deixa eu só correr pra cá Um pouco pra me esconder Porque eu estou num lugar muito exposto Embora esteja de noite, né Dificultando a visão aí Dos outros dinossauros Eu ainda estou Em campo aberto Exposto Ao ar livre Então eu vou vir pra cá Correndo Eita, nossa Achei que tinha escutado Alguma coisa que voando Já ia dizer que era um tala gigante Mas o bom é que a gente conseguiu Se afastar pra cá Vou ter que tomar água Até porque Eu sei que correndo A gente gasta mais, né Acaba ficando mais cansado Consequentemente Com fome Com sede Mas eu tenho que correr Pra poder se salvar Tem que ser assim Tá, beleza Me afastei aqui Ok Deixa eu dar uma olhada 81 Falta muito pouco Tranquilaço Agora está indo rápido até É que tipo Quando a gente se alimenta E tomar água Parece que vai mais rápido Sei lá É verdade O bom é que eu comi ali, né No caso Então eu vou chegar Nesse laguinho aqui E aí a gente fica em volta Se eu não me engano Eu tinha escutado também Bem de longe Quando eu estava deitado ali Um sarco Pode ser que seja Desse lago aqui Não tenho certeza Mas pelo que eu estou vendo Não Porque não tem ninguém Pelo menos eu estou enxergando Ah, não Tem um tala ali, ó O Sabichatala Sabia que tinha ouvido Um bater de asas Tá voando ali Em cima do lago Ok, tranquilo Só esperar um pouquinho Daí já cresce Já dá pra crescer Não é verdade? Acho que não Não, 98 Agora sim E... Foi Crescemos Estamos maiores E agora mais fortes Consequentemente Acho que eu vou descer aqui, ó E ir ali pro lago E ficar por ali mesmo Vamos lá Aí, muito bom Beleza O bom é que tipo Quando a gente cresce Acaba aumentando Nossa fome e sede ali, ó E já fica 100% Perfeito Agora a gente não precisa Se preocupar com isso Muito bom E também a gente não precisa Se preocupar mais com O tala Eu até vou deitar aqui Chegar perto da pedra Na verdade Pra não ficar tipo Em lugar aberto Aqui, ó Pronto E ficar deitadão Aí, tranquilo Agora sim A gente tá de boa Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui Então eu espero que você Tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não esteja inscrito Grande abraço A gente vai ficando por aqui Com o nosso Stegossauro Valeu a todos Muito obrigado E tchau E tchau